Desculpe, está no seu Instagram? Sim, inclusive tem o print aqui. Não com o comentário que a doutora falou. E a própria juíza, doutora, não, da minha. Está aqui. A própria doutora juíza, quando aqui chegou, ela não levou por esse lado que a doutora levou, ela mesmo intitulou o colega aqui como rei de copas e ela mesmo como rainha. Essa sua colocação não ajuda com a boa ordem dos trabalhos, porque isso a própria doutora disse que não chegou. No meio de uma discussão, não é, doutora? No meio de uma discussão. Agora, eu devo dizer, eu agradeço muito a solidariedade da doutora, mas eu devo dizer que essa infeliz expressão não me atingiu. Até porque nós, mulheres, estamos acostumados com misoginia. Isso aí é claramente misógino. E eu não vou nem comentar sobre isso. Isso aí não merece, não merece nem um comentário. Porque eu achei assim, deselegante, sim, mas tão pobre que eu não vou nem me manifestar sobre isso. É mais uma manifestação misógina, a que eu já estou mais do que acostumada. E vamos seguir em frente.